Salve Jorge Alvê, mina do condomínio Remix Oh, tô namorando aquela mina Eu sempre soube que ela era a mina Bela, linda, era minha sina Olhos cor do bar, o nome dela Marina Pensei, será que ela me namora Se eu chegar ou será que ela me dá fora Se ela me dá bola, que da hora Bom galera, mais uma edição do nosso programa na estrada Será que tá em foco? Oi A gente perdeu o voo A gente chegou aqui 10 horas da manhã 10 horas da manhã Situação, que horas do ano? Três e quarenta e cinco Três e quarenta e cinco da tarde Mostrando o relógio de novo Três e quarenta e cinco da tarde Tá na hora do nosso embarque A gente sai daqui quatro e vinte e cinco Que desgraça A gente praticamente almoçamos Almoçamos, né? É, nós almoçamos A gente morou Passamos um dia no aeroporto A gente morou A gente fechou na internet A gente fez tudo Fez tudo Temos autólogos Autólogos, fotos É complicado Complicar as partes do nosso cotidiano, né? Se você quer cantar Se você quer dançar Se prepara Olha o olho fundo Olha a barba Não tem nem a barba Não tem nem tempo pra fazer barba O Smith tá bem ali O Smith tá vindo ali Olha o Smith lá Olha o Smith Olha lá Olha o Smith, ó Vem cá Cheio de marra Olha, olha O Smith lá Smith pão, mano É o Michael o quê? É o Smith Jackson Smith Jackson, olha lá Me deixaram ele se aproximar E ele falou Ah, que bonitinho Meus paparazzo Mentira Me dá um oi Smith Vou com ele Tá boladão Perdeu o voo também Tá boladão Perdeu o voo Fica triste não Fica triste não Fica triste não Tem quem vem puxando o bonde É o marrentinha É nossa guitarra Perdeu o voo também E o pior A mala dele foi pra Vitória Ele vai ter que esperar a mala voltar Porque o documento tá dando a mala Não, a maneira é que o artista não foi A produção toda foi DJ, bailarino Porra, empresário Só ele que ficou Ridículo É, podemos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É se a cidade Música 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 Tipo... Cara, isso aqui é assustador Olha essa vista Olha essa vista Por que daqui não dá pra ver a ponte Fala no lugar onde nós estamos Isso aqui é Floripa Floripa Florianópolis Florianópolis Sul Muito bom Bom, a gente estamos Vendo no quarto Não vou nem entrar Não vou nem entrar porque deve estar uma zona Entendeu? Mais ou menos Caralhinho Mostra a porta Oi Ó o bagulhete aí A tua chance é de desgraça Seja bem vindo Seja bem vindo Seja bem vindo Seja bem vindo Deixa eu acender essas coisas Tá bom Tá nem zoneado não Isso aqui tá no meu quarto Aqui são as barras que eu... Já destruiu? Eu já destruí Aqui é o meu leve top É o filhinho dele? Meu filho, né? Isso aqui é minha cama bagunçada Saí na correria pro show Tá meio largada Ali tá minha bolsa Aqui é uma meia jogada Enfim As bermudas Essa coisa Quarto dia a dia De onda Bom, foi um prazer ter vocês aqui No meu quarto Fazendo essa visitinha Tamo junto Fica com Deus aí Tamo junto E a minha louça Eu aboto aqui Eu corto Eu corto Caraca Participou do nosso programa A gente tem um programa na internet Chamado Mostrada Ah, é de vocês do programa A participação especial hoje da Lacra Vamos pegar o mesmo bolo Esse bagulho mesmo Eu e meu marido Eu sou louca por ele Por esse sapato Ah, que nada Nossa aeronave Show What a quad What a quad Sean Kickstar J.R. O Deus Meu Deus Hey galera Hoje o dia foi o osso A gente Chegou em Floripa A gente veio direto pra Cataguase, Minas Gerais De carro A gente veio de Floripa de avião Cataguase de carro Do Rio de Janeiro, Cataguase O pessoal dos carras que vieram zoando o tempo inteiro Na van, maneiro Mas A BR tava fechada A ribanceira que caiu Pista desapareceu, tudo fechado A gente teve que voltar uns 100km E ainda andar uns 40km Nessa estradinha de barro Pra chegar no lugar Isso é Um trajeto de 3 horas A gente demorou 8 Nós já fizemos o baile Tô esperando o lanche pra ir dormir Hoje foi complicado O dia foi sinistro Galera, esse visual maravilhoso Serra de Terezópolis Saca? Pelo de Deus Tô querendo aparecer na filmagem Sai daí Gente, quem quer subir no dedo? Tô apaixonado Pô galera, como eu falei A rapaziada não para um segundo Saca? Pelo de Deus Princesa Pelo de Deus Tô filmando Tô filmando Pura a olho Toca a bola, Ronaldo Toca a bola Essa galera não para um segundo Um segundo Um segundo Pela de Maria América Pura a olho 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 Cé praticamente Só 주세요 Olha quem está falando Fala pra caramba Esse moleque está falando Esse aqui é um chocolate É um chocolate Ojo na estrada Passa todo dia Toda semana Coloca lá Com as nossas viagens Entendemos Vocês estão participando Aê Valeu 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 Apura 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 Vem aí Valeu Apura Já apareceu, já apareceu. Galera, música nova dos carrascos, hein? Vamos lá. A rosa, a rosa, a rosa como encheira. Ai boi, tem um bom! Ai meu penteiro, ai meu penteiro. Ai mal me! Ai mal me! Ai que descanso! Ai meu penteiro, ai meu penteiro! Ai mal me! Ai mal me! Ai que descanso!